Vamos montar um processo para você não perder tempo na sua análise com essas potências. Meio CV, 1 CV, 2 CV. Imagina, o cliente chega, como chega aqui a situação? Vai acontecer com vocês. O cliente chega aqui, analisa aí 5 inversores aí. E aí, você vai perder todo o tempo analisando isso aqui? Vamos. Você já sabe, para baixo de 2 CV, danificou o módulo de potência, danificou a placa de controle, você já sabe que não compensa o conserto. Então, o que você vai fazer? Vamos montar um processozinho, anota aí. Primeira coisa, o que você vai fazer? Atendimento comercial. Pergunte para o cliente o que está acontecendo, o que aconteceu, qual é a situação que ocorreu lá, que falha que aconteceu, que não está ligando, estourou, saiu fogo. Atendimento comercial. Faça atendimento comercial. Dependendo da falha que aconteceu, vai te direcionar melhor o que pode ser o problema. Ah, não está ligando. Opa! Alguma coisa consumindo muito carga. Pode ser módulo de potência, pode ser sistema de fonte e pode ser placa de controle. Ah, está dando falha a F22. Pode ser programação apenas. E aí, será que vai compensar consertar um inversor que só está com problema na programação? Com certeza vai, né? Você vai fazer uma manutenção preventiva e vai revisar a programação e encaminhar para o cliente. E vocês acham que isso não acontece. Acontece muito. Chega equipamentos aqui para nós que o problema é externo. Os meios externos. Até eu estava conversando com o Walter um pouco antes de iniciar a live. Walter, para quem não sabe, é o nosso supervisor aqui de conserto. E ele comentou. Alan, a situação aqui do Masoft, o problema era a parametrização. Então, primeiro atendimento comercial. Depois, você vai fazer o teste a frio. Alan, o que é o teste a frio? O teste a frio, nós temos várias lives aí fazendo o teste a frio. O teste a frio, você vai ter a certeza de que o sistema de retificação e o circuito CCCA estão bons. Isso é, o módulo de potência que é mais que a metade do equipamento. Para baixo de 2CV, o valor dele. Você vai verificar se está bom através do teste a frio. Então, atendimento comercial, teste a frio. Teste a frio reprovado, para baixo de 2CV, não perde mais tempo. Teste a frio aprovado, opa, vamos para a placa de controle. Aí, para a placa de controle, o que você faz? Para a placa de controle, você verifica aí se não está ligando o equipamento, né? Se ele está energizando. Se você tem outra placa de controle, já troca ali para estar testando. Ah, não tem outra placa de controle. Então, aí verifica se tem problema nela ou se é problema aí no sistema de fonte, tá? Dependendo da situação, se for a placa de controle, não vai compensar o conserto. E aí, depois do teste a frio, você faz esse cálculo, né? Você pega o valor do equipamento novo. O valor que você vai pagar no módulo de potência, se for reprovado, né? Não vai compensar. Se for 50%, aí, chegar até 50%, às vezes 70%, 80% aí, do valor do equipamento novo, módulo de potência. E aonde eu acho esses módulos de potência, Alain? Bom, mais para frente eu vou estar falando para vocês. Mas vocês podem encontrar na Aliexpress, na mouser.com. São sites aí confiáveis que vocês podem estar comprando, comparando, vendo esses módulos de potência para ver se compensa você estar consertando. Então, se baseia o valor do equipamento novo e o módulo de potência, se o teste a frio for reprovado. Teste a frio aprovado. Aí já vai analisar a placa de controle para ver se ela está boa. E analisando a placa de controle, ela aprovada, significa que compensa. Ok? Pegaram o procedimento? Atendimento comercial. Teste a frio e verifica a viabilidade. Deu problema no módulo de potência? Para baixo de 2CV? Não compensa. Já troca. Não deu problema? Verifica a placa de controle. Placa de controle com problema? Não compensa consertar. Placa de controle com boa? Não problema? Compensa analisar. E aí você ganha tempo em suas análises. Então, depende sempre da situação. E o cliente chega no método 2.1, aí compensa qualquer potência, né? Método 2.1 é ficha. Aí você consegue faturar, chegar mais próximo dos 10k no mês. E é interessante, pessoal, no nosso evento eu vou estar falando mais sobre atalhos como esses para você chegar mais rápido aos seus 10k no mês com conserto de inversor de frequência e soft starter. Música 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 Legenda Adriana Zanotto